Uma salva de palmas para os pais presentes, senhoras e senhores, porque eles são muito desvalorizados, os pais, a gente sempre lembra das mães. Eu fui criado pela minha mãe, porque minha mãe foi mãe e pai, ela tinha bigode e... Não, mentira. Eu fui criado com meu pai até uma certa idade, depois ele foi comprar cigarro e não voltou mais. Engraçado que ele nem fumava. Porque o pai é muito desvalorizado, você já parou pra pensar o quão desvalorizado é o pai? Porque sempre a gente lembra da mãe, o Sarah fez um monte de piada da mãe dele. Pai, a gente sempre meio que caga pro pai, né? Quem é pai aqui? Quem é pai? Pai, você é pai. Aqui é tudo pai. Tem cara de pai. Pai tem cara de pai, é uma coisa engraçada. Quem não tem cara de pai, que é pai? Aqui, não quer nem levantar a mão que não sabe nem se é pai. Aqui. Sabe nem se é o pai. Se é pai, mano, quantos filhos você tem? Uma só? Um ou uma? Um. Foi planejado ou não? Ah, não. Onde você mora, irmão? Onde você mora? Ah, não foi, nem fudendo. Ele mora em Colômbia. Ninguém de Colômbia quer ter um filho, mano. Não foi planejado. Porque, vamos falar a verdade, que o homem não planeja. Não, não pro homem não. O planejamento do homem é até sexo. Porque a mulher, ela quer ser mãe. A mulher nasceu pra ser mãe, né? O homem nasceu. Só. Porque a mulher, a mulher, ela quer ser mãe. Ela só avisa o homem. Fala, então, você vai ser pai. Fala, mas a gente nem transou mais. Vai, cola na minha que eu sei o que eu tô fazendo aqui em Colômbia. Não é? Porque o amigo meu, você foi pai, pai por acidente. Tem esse termo, né? Meu amigo chegou pra mim e falou, Afonso, eu vou ser pai, mas é pai por acidente. Como assim, pai por acidente? Tava andando pelado, tropeçou e criando uma buceta? Quem que é? Ei, caralho, quem deixou essa buceta no chão aqui, hein, gente? Terceira vez dessa semana. Ainda bem que não era um pau. E é engraçado que o pai, ele é muito desvalorizado. A gente sempre lembra da mãe, o pai é muito desvalorizado. A gente tá cagando pro pai, pra falar a verdade. O pai é muito desvalorizado, sabe por quê? Porque o pai, ele é idiota. O pai é muito mais idiota que a mãe. A mãe é séria. A mãe é do bop e o pai é a guarda municipal. Ele tá todo cagado. O pai é idiota. Meu pai tem 60 anos, até hoje ele fala pra eu puxar o dedo dele. Ele se diverte com o peido. O pai se diverte com o peido. Meu pai peida, ele tá assim, ó, na cozinha. Ele peida e fala, ô, essa parede aqui, hein? Tá com alguma... Ele peida e fala, e o chão também, hein? O chão. O pai se diverte, porque o homem se diverte com o peido. Nenhum outro animal do universo se diverte. Só o homem, aí ele vira pai, ele se diverte mais ainda, porque a diversão dele é peidar na frente do filho. Meu pai peida no quarto e me chama. Fala, Afonso, vem aqui, rapidinho. Porque o homem se diverte com o peido. Nenhum outro... Você nunca vai ver seu cachorro peidando na pata e jogando na cara do outro. Você vê um homem sozinho na rua, sorrindo? Ele não tem motivo pra tá sorrindo sete da manhã, segunda-feira. Ele acabou de peidar. Ele tá andando devagar pra pessoa de trás sentir o cheiro do peido dele. Que o homem é idiota, mano. E aí o homem vira pai. E é engraçado que tem uma coisa que não importa a idade que o homem tem. Ele vira pai, automaticamente, ele não consegue assistir mais nada no sofá sem dormir. Seu pai ficou oito anos em coma. Ele sai do coma, vai pro sofá, se tira, aperta um botão no contor, acho que é Rivotril. Aí ele faz... Você fala, pai, vai dormir na cama. Eu falo, não tô dormindo? Não tô... Tô descansando o olho aqui só. E tava... Você fala, pai, vai dormir na cama. Eu falo, não tô dormindo, cara. Essa parte eu já tinha visto, já. Por isso que eu tava... Aí ele solta umas frases e solta no meio assim, ó. Ele tá... Você fala, pai, ele fala, ó, essa parte aí, essa parte aí. Não esperava desse filme, mas olha. E não adianta mandar seu pai dormir na cama. Eu descobri isso com muito estudo, que não adianta mandar seu pai dormir na cama. Sabe por quê? Porque ele comprou a TV, ele comprou o sofá, ele comprou a casa. Ele dorme onde ele quiser. Se ele quiser, ele dorme na privada. Então, não adianta você mandar ele dormir na cama e existe toda uma técnica. Você tem que esperar ele dormir pra pegar o controle. Só que o filho da puta, ele deixa o controle aqui no colo. Perto do pinto. Você é perto do volume morto. Ele deixa aqui o panassônico, você vai pegar o controle. Aí você tem que pegar o controle. E só... E é engraçado. Porque você pega o controle. Você vai devagarzinho. Pode cair um terremoto, um tsunami, ele não acorda. Agora, você pega o controle. Você troca de canal e fala, ó... Tava fazendo uma conta aqui, por isso que... Por isso que a gente não valoriza o pai. Você pode ver que a gente não valoriza, que tudo a gente pede pra mãe. Mãe, me dá dinheiro. Mãe, caguei, vem me limpar. Mãe, posso dormir na casa do meu amigo. Mãe, sim. Mãe, você lembra do pai pra uma coisa? Você fala, pai, cadê a mãe? Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham se divertido.